Fátima Bernardes no Encontro, Foto, Globo, João Miguel Júnior, a apresentadora Ana Furtado revelou recentemente que está com câncer de mama e chocou os fãs com a notícia, quem também se sensibilizou. Com a novidade foi a apresentadora Fátima Bernardes, que por meio de seu perfil oficial no Instagram, deixou uma mensagem para a amiga Ana Furtado, sua coragem e sua fé. Não me surpreenderam, tenho certeza de que já deu tudo certo, conte comigo, disse a jornalista Ana Furtado revela que está com câncer. A atriz Ana Furtado, 44 anos, surpreendeu-a todos a usar sua conta no Instagram, neste domingo, 27, para realizar um importante desabafo. Sobre sua saúde, a apresentadora do Edcasa foi diagnosticada com um câncer na mama, em um vídeo. A apresentadora contou que agora vai precisar passar por sessões de fisioterapia como parte do processo de tratamento pós-cirúrgico, estou aqui para abrir meu coração com todos vocês, iniciou a apresentadora da Globo. Apesar do susto, Ana demonstra-se otimista em lutar contra o câncer. Busquei de todas as minhas formas, toda a minha coragem, toda a minha fé, toda a minha esperança para conquistar a minha cura. Quero dizer que estou com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem para seguir adiante, e quero me solidarizar nesse momento com todas as pessoas que estão passando pelo mesmo processo que estou passando, aqui eu deixo todo o meu amor, carinho e força para todos vocês. O que quero dizer para vocês é que, já operei, já tirei meu tumor, agora preciso fazer todo o processo de tratamento pós-cirúrgico, que inclui a químio e quero dizer que estou com muita fé, muita esperança e tenho muita coragem para seguir adiante, em um texto postado junto ao vídeo, Ana contou, que deve ficar um pouco ausente da TV e ainda ressalta a importância de se fazer o autoexame ou faça o autoexame, é o primeiro passo para perceber alterações nas mamas. Caso ache algo estranho, procure um mastologista, médico especialista em mamas, como eu fiz, o autoexame não é um método diagnóstico e não substitui a visita ao mastologista, mas pode ser o primeiro sinal de alerta. Se cuide, estou tentando seguir a minha rotina de trabalho. Provavelmente estarei menos no ar para me cuidar, tenho como maior alicerce o meu marido, filha e toda a minha família que estão me dando todo o apoio e amor nesse momento, disse, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui.